Prezado amigo, muito obrigado pela sua mensagem e pela maneira gentil com que se refere a meus escritos, malgrado a perplexidade que eles lhe causam. Essa perplexidade é natural, porém ela se atenuaria bastante se, em vez de medi-los pelo padrão dos escritores citados em sua carta, você os aferisse pelos meus modelos. A obra de um escritor, afinal, deve ser avaliada pelo que ele está tentando fazer, não pelo que os outros, com ou sem razão, acham que ele deveria fazer. Meus mestres de estilo, para a parte polêmica de meus escritos, foram Tertuliano, São Bernardo de Claraval, William Haslitt, Léon Blois, Jorge Bernanot e Camilo Castelo Branco. São autores muito pouco frequentados pela nossa intelectualidade acadêmica, a qual, por falta de repertório, escolhe seus modelos no jornalismo da moda, impondo assim, pela repetição fácil, um padrão de polidez fingida que acaba por passar como o único modo elegante e aceitável de escrever. São Bernardo, pregando do alto do púlpito, uma situação de discurso que me permite considerar um tanto mais solene do que um bate-boque entre acadêmicos, dizia, Os pregadores esforçados são como os bois que puxam arado. Os preguiçosos vêm atrás e comem a bosta dos bois. O doutor Antônio Cândido, que é um homem fino, jamais escreveria uma coisa dessas. Por isto mesmo, São Bernardo converteu multidões, enquanto o doutor Antônio Cândido só consegue nos mostrar o quanto é chique ter uma alma vacilante. Não é de espantar que, contrastado ao modelo pó de arroz, o estilo de qualquer um que escreva desde a medula de sua pessoa deva parecer truculento. No entanto, esta palavra, que já se tornou um chavão entre meus desafetos acadêmicos para qualificar meus inscritos, e que não sem certo automatismo você emprega com o mesmo fim, é obviamente inadequada ao objeto que busca circunscrever, e denotem quem a usa, não me leve a mal, apenas a falta de domínio do vocabulário. Um escrito não pode ser truculento sem um certo pathos emocional que falta completamente as produções deste jocoso e pedagógico escribo. O que essas criaturas querem dizer no fundo é que tais escritos as assustam, mas como não fica bem confessar temor ante a simples demonstração de verdades óbvias, recorrem ao clássico expediente dos covardes orgulhosos, que é medir a periculosidade da ameaça pelo tamanho do pavor que lhes infunde, em vez de graduar este por aquela como fazem as almas dotadas de uma cota normal de valentia e serenidade. Nessa ótica torta e subjetivista, não há meio de distinguir entre a contundência de uma prova e a truculência do puro insulto. Não podendo refutar a primeira, fingem-se de alvos do segundo, transferindo a discussão da esfera dos fatos para das boas maneiras, onde se sentem mais a salvo. Dizer que pessoas capazes de recorrer a esse tipo de subterfúgio são intelectuais dignos de respeito, caro amigo, é ter uma concepção bem mesquinha do que sejam intelectualidade, dignidade e respeito. Se fosse preciso definir com poucas palavras a maneira que adoto nos meus escritos jornalísticos, pois há outros que requerem outras artes, eu diria que são antes desconfortáveis ou inquietantes na medida em que mesclam, às vezes na mesma frase, estilos e tons diversos, passando com a maior sem-cerimônia da fala nobre e solene dos juristas antigos ao deboche grosso dos humoristas populares e sambistas, da melodia sutil ao estridor das dissonâncias bárbaras, coisa que aprendi com o meu amado e idolatrado Heitor Villalobos, ou fazendo mil e um outros arranjos que os doutores cândidos jamais fariam, e que faço no preciso intuito de habituar o leitor ao duplo jogo da fala e das coisas, em cuja apreensão intuitiva reside metade, não menos, da arte de aprender. De um lado, a fala é o caminho para a verdade e deve simbolizar, no seu corpo mesmo, os movimentos da mente que se interroga entre luzes e sombras, movimentos que não são jamais lineares, como a demonstração lógica que, ex-posfato, recapitula e celebra a consistência dos resultados obtidos. De outro lado, a verdade não se identifica jamais por completo com a fórmula verbal que a veicula, e o escritor, tendo sempre de deixar a parte final do serviço a cargo dos dons intuitivos do leitor, deve preparar bem o terreno para o lance decisivo, seja por meio daquelas longas oposições dialéticas que afiam a lâmina da inteligência, seja quando não há espaço para isso, como nos artigos de jornal, por meio de paradoxos verbais que, de maneira compactada e simbólica, façam a mesma coisa. Explico essa técnica na apostila Debates e Provas, que o amigo encontrará nesta mesma homepage. Eis como, no exíguo espaço do mais desprezível dos gêneros literários, se pode deixar em nous um leque de demonstrações latentes e insinuadas, fazendo da crônica jornalística, em vez da opinião solta que ela habitualmente é, o prefácio ou resumo das aulas e tratados, de modo que, pelo simples ruído longínquo das máquinas que se aproximam, o adversário precinta o exército de tratores que passaria em cima de suas pobres objeções se ele tivesse, como geralmente não tem, a coragem de publicá-las. E eis a raiz da falsa, ou, em certos casos, fingida, impressão de truculência. O leitor, pego em flagrante delito de falsa consciência, já se sente de antemão esmagado, e, não sabendo bem explicar a si mesmo as razões de seu desconforto, pois, num primeiro instante, a apreensão das provas implícitas é apenas semiconsciente, busca um alívio postiço, apegando sua primeira palavra mágica que lhe pareça ter o poder de, xingando o farmacêutico, neutralizar o efeito do remédio. Mas, ô coitado, quando o sujeito se entrega a esse impotente arremedo de exorcismo, é o meu feitiço que já está operando dentro de sua alma, forçando-o a assimilar aos poucos a verdade que rejeitara no primeiro impacto. Muito poucos, quando se completa o processo, têm unidade de consciência bastante para recordar como começou. Daí que aqueles que mais bufam de indignação, ou se contorcem em caretas de afetado desprezo ante meus inscritos, sejam os primeiros a repeti-los, com outras e bem mal disfarçadinhas palavras, meses ou anos depois. E isso já se tornou rotina. Na verdade, não me ofende que, para aceitar o que aprenderam comigo, tenham de atribuí-la a si mesmos. Um professor nada poderia ensinar se não fizesse alguma concessão ao orgulho poeril dos seus alunos mais bobos. Doisenson Música Amém.